Olá, good morning! Bom dia, meus alunos do 7º ano! Hoje nós vamos ver mais uma videoaula de inglês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto dado a continuidade da nossa videoaula. Que estava com a nossa aula passada, a gente viu do like e do dislike, do doge e na doge, não é isso? Hoje nós vamos ver a nossa continuidade do assunto do verbo doge e do verbo doce. O verbo doge e o doce. Isso nós vamos ver nas três formas, afirmativa, negativa e interrotativa. Afirmativa, negativa e interrotativa. Na nossa forma afirmativa, observe em cada sujeito quando é que é usado cada um dos verbos. O doge eu vou usar quando o sujeito for ai. Quando for u, u e de, eu vou usar u, ju. Quando for dos, é mi, chi e et. Nas três primeiras pessoas do simular. O ju e o dos são o verbo auxiliar de cada frase. A gente vai ver agora nessa unidade. Na nossa forma negativa, nós vamos negar. O ju, ele vai ficar donte. Isso na sua forma negativa. O dos, ele vai ficar dosnete. Ri, chi e et vai ficar dosnete. Toda vez que vinha uma frase com ri, chi e o et, eu vou usar u, dosnete. Isso eu pedi na sua forma negativa. O ri, u e de vai ficar donte. Na sua forma interrogativa, o do e o dos, ele vai vir primeiro no começo da frase. E o sujeito vai vir logo após, depois que vem os pontos de interrogação. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Olha lá. Bom, ri, dos. Ó, ri, dos, in house. Ele está em casa. Eu quero colocar essa frase aqui na sua forma negativa. Como é que vai ficar o verbo dosnete? Então, vai ficar ri, dosnete, in house. Isso na sua forma negativa. Se eu pedir para colocar na sua forma interrogativa, o verbo, ele vai vir no começo. Vai ficar dos, ri, in house. E vou colocar o ponto de interrogação. Então, esse aqui é o uso do do e do dos nas suas formas primativa e negativa. Tá certo? Se eu pedir, outro exemplo aqui. Pedir para vocês completarem aí a frase. Na sua forma. Para começar com o verbo de um ou dos. Vamos supor que você coloque a frase. Ri. Mudei. Vamos supor. Ri. Qual é o conceito que eu vou utilizar? Vai ser o de um ou dos? Vai ser o dos. Por quê? Porque o sujeito vai ser ri. Então, vai ser dos. O de um. Qual é o sujeito? O verbo. Vai ser o verbo de um. Porque o sujeito é de um. Entendeu aí? Observe cada sujeito quando é que é usado cada tempo. Tá certo? Depois vocês podem. Também. Então, eu vou perguntar no caderno de vocês. Ou seja, ou no caderno ou no livro. Tá certo? Aí vocês vão me responder. O restante das páginas. Certo? Essa página aí. Da unidade seis todinha. E vocês vão responder a página cinquenta. A página cinquenta seis. Até a página. Cinquenta e nove. Vocês vão estar respondendo as páginas todas. Tá? Página cinquenta e seis. A secreta e nove. Quem não tiver respondido ainda. Se não fazer essa atividade, nem aí. É certo? O de vocês de um mês. Então, até a próxima aula. Bye bye. See you next month. Obrigado.